Ela não tem dúvidas. Entre ser e não ser, eu sou. Nem meias palavras. Vou pedir pra Deus pra te iluminar ou te eliminar. Porque ela sabe onde quer chegar. E o caminho para conseguir o que mais deseja. Tendo você, Tereza, tenho tudo. A víbora está de volta. Tereza. Em breve. No SBT. No SBT.